Vamos ao trabalho! Sou a varredeira trabalhando sem parar Gosto muito do que faço, as ruas sempre vou limpar Hã? O que que é isso? Sujeira, sujeira, não, não, não Rua suja, não, 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 não Grandes vassouras, varrer, varrer, é! Uma rua limpa pra valer Dora, as suas rodas estão sujas Me desculpe Sou a varredeira trabalhando sem parar Gosto muito do que faço, as ruas sempre vou limpar Hã? O que é isso? Folhas, folhas, não, não, não Rua suja, não, 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 não Grandes vassouras, varrer, varrer, é! Uma rua limpa pra valer Hã? Piquenete! A sua porta de trás está aberta Oh, me desculpe Sou a varredeira trabalhando sem parar Gosto muito do que faço, as ruas sempre vou limpar Oh, não! O que é aquilo? Cascas de frutas, não, não, não Rua suja, não, 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 não Grandes vassouras, varrer, varrer, é! Uma rua limpa pra valer Oh! Ei, lobo! Não jogue lixo na rua! Lobo! Oh! Essa doeu! Nunca mais jogo lixo na rua! Eu tenho um presente pra vocês! Oba! Obrigada, vovó! Crianças, tá na hora de ir! Está bem! Tchau, tchau, vovó! Tchau! Oh! Oh, não! Espere! Tchau!